Você que está em casa acompanhando a nossa programação hoje, você sabia que às vezes um apelido, uma brincadeira acaba sendo bullying? Pois é, esse é um tema de um projeto que está sendo concluído aqui no CTPM, o Colégio Militar no município de Rolim de Moura, nesta manhã de terça-feira. Um projeto que envolveu os alunos aqui da escola, a direção, a coordenadoria pedagógica, enfim, teve a participação de todos aqui na escola para levar para você que está em casa essa informação. Hoje, dependendo da brincadeira que você faz, acaba ofendendo as pessoas. Isso é um projeto, é algo que foi debatido aqui na escola Tiradentes. É um projeto muito importante que a Seduc, como todos os órgãos vêm trabalhando nele, que é a questão desse bullying, que antigamente todos acreditavam que o fato de você colocar um apelido em alguém ou fazer qualquer tipo de chacota era algo de brincadeira. E ao longo dos anos foi verificado que isso deixava uma marca na pessoa que sofria esse tipo de assédio, de atendimento. Então, é complicado. E nós hoje, nas escolas, a gente tem feito esse trabalho, tem acompanhado esse trabalho, para evitar que os nossos alunos passem por todos esses constrangimentos e futuramente, né, esse fique uma marca não muito agradável em relação a todas essas questões que são feitas e elaboradas aí. É um transtorno que a pessoa, o adolescente, a criança, vai levar para o resto da vida com ela? É, infelizmente é, Mário. Infelizmente é algo que a pessoa, que se não souber lidar com a situação, ela leva pelo resto da vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas brincadeiras que nossos alunos têm, com esses apelidos, né. E isso aí a gente tem por obrigação, a escola tem por obrigação, proteger os nossos alunos em relação a tudo. Não só ao bullying, mas também nós estamos aí também com essa questão do assédio, né, das crianças também. Então, tudo isso a escola tem essa obrigação de fazê-lo. Primeiro, é uma honra estar sendo entrevistado por ex-alunos da escola, né, é um prazer. E falar desse trabalho sobre o bullying para conscientizar os alunos sobre a importância do respeito com o outro, trabalhar a valorização do outro e respeitar as diferenças. Isso já foi de suma importância. Além do mais, é, fornecer-se oportunidade para os alunos devolverem as habilidades relacionadas à produção de texto, o uso da tecnologia na produção de vídeos, né, sobre o assunto. Está expondo suas ideias a respeito, né, orientando outros colegas. Professor, hoje na sala de aula, o senhor, como eu, hoje não tem aula presencial, mas é comum esse tipo de coisa acontecer na sala de aula? Uma brincadeira sem graça, um apelido, às vezes? Sempre acontece, mas a escola todo ano tem o desenvolvimento desse projeto para que não aconteça. Então, hoje já temos resultado, né, diminuiu muito. Antes eram bastante agressões, brincadeiras de mau gosto, mas hoje, graças a Deus, com o nosso trabalho, isso vem sendo resolvido. Todos os anos a CEDUC, ela tem essa prática de nos solicitar que trabalhe o bullying, né, desde que foi instituída, né, a questão bullying. Hoje já é lei, né, não só no Estado, mas também em todo o território mundial e nacional, né, tudo. Dia 7 foi a ação nacional e nós começamos essa ação com parceria com os professores, né, de língua portuguesa, onde disponibilizamos literaturas a eles em PDF. Eles leram e desenvolveram vídeos, que depois você pode também disponibilizar, e textos, ótimos textos. A gente entendeu que eles compreenderam, as crianças foram bem receptivas, e deu-se o final do projeto, que é esse momento, com poucas crianças, porque não podemos aglomerar, então é uma representação, né, de todos os outros. Porém, assim, o bullying, ele nessa escola é trabalhado de forma muito incisiva. Nós temos vários relatos, né, mundiais, estaduais e quantos mais, né, sobre a ação que o bullying faz na vida do ser humano, não só nas crianças, né, mas do ser humano em si. E nós temos que cuidar muito essa parte, porque é uma questão que traz muita tristeza, às vezes muita dor pessoal, e depois essa dor pode se transformar em agressão, como a gente já presenciou, através de vídeos e, né, televisionado, tantas coisas, tantas tragédias, né. Marcia, para a gente entender mais um pouco, e para quem está em casa também, bullying, o que que seria, na verdade, isso, o que na escola, né, ah, mas eu vejo falar, mas não sei o que que é. Que tipo de brincadeira que pode se tornar bullying na escola? Toda brincadeira de mau gosto. O bullying, na verdade, aqui no Brasil não tem tradução, porque é uma palavra em inglês, né. Então, o bullying no Brasil ainda não tem tradução, mas é aquele valentão, aquele que quer se sobressair através da violência, que faz a chacota, brincadeirinha de mau gosto, coloca as apelidos, né, maldosas, e que causa dor no outro, né. E, infelizmente, nós não temos uma palavra voltada hoje, porque tem muitas ramificações, né, voltadas, assim, para que eles entendam em si, mas com todas essas ações, eles já entenderam o que é o bullying em si, né, que o bullying é violência, o bullying é considerado violência, e é uma violência. Tanto o bullying no presencial, como na internet, que é chamado de cyberbullying, né. Então, nesse momento que nós estamos, né, longe, mas ligados através da internet, cuidado com o que fazem. Nesse caso, qual que é a orientação para a criança, adolescente? Procurar o pai, a mãe, procurar um profissional para poder relatar o assunto? Sim. Além de procurar o pai e a mãe, além de procurar a escola, se for no âmbito escolar, porque nós temos as salas de aula online, né, temos também os grupos no WhatsApp, que são salas de aulas e acompanhados por todos nós, além deles poderem procurar, né, todas essas pessoas, eles também podem procurar a delegacia da mulher, ali com as provas, principalmente no caso do cyberbullying. Com certeza, é uma tarefa muito árdua, mas projetos como esse, que nós estamos fazendo, ajudam muito, contribuem para que diminua isso. Aqueles que têm, né, que têm o perfil, que têm a intenção de causar, de provocar o bullying, pelo menos é um freio a eles, diante dessas divulgações, desses projetos, né, de prevenção contra o bullying. E aqueles que tendem a sofrer o bullying, é uma proteção a eles, né, projetos como este protegem, eles se sentem conciliados, ajudados a procurar a direção da escola, todos os colaboradores, para justamente denunciar, caso ocorra algum tipo de bullying, e nós podermos tomar as providências devidas. Então, parabéns a todos envolvidos nesse projeto, com certeza, todos os anos ocorrem aqui no colégio CTPM, antigamente a escola Priscila, e no que depender da direção, nós estaremos sempre apoiando, colaborando para que cada dia melhore, e cada dia nós possamos tomar as melhores atitudes para a prevenção do bullying. Major, esse projeto teve a participação, tanto da direção, professores, orientação, e principalmente dos alunos? Positivo, com certeza. Então, hoje, este ano, a proposta foi aos alunos, neste ano excepcional de pandemia, foi para que os alunos produzissem uma redação sobre o tema, e também vídeos. Então, a grande maioria dos alunos participaram deste evento, e nós aqui podemos selecionar alguns para participar deste evento hoje, visando obedecer o distanciamento social devido, em representação a todos os demais que participaram deste projeto. Só o fato do aluno receber a proposta de fazer uma redação, ou produzir um vídeo, ali já demonstra a ele a preocupação que a escola está tendo com a prevenção do bullying, e já de uma maneira intrínseca, já está trabalhando a mente dele, tanto para evitar, como também para ele se proteger, caso no futuro ele venha a sofrer algum tipo de bullying. Mas, olha, dessas crianças, né, desses alunos que participaram deste projeto, tem algum que fala, não, esse aqui realmente, né, foi o bullying, foi fora do comum, alguém chegou a relatar algo desse tipo, aqui na escola ou até mesmo em casa? Olha, como eu entrei na escola este ano, ainda não tivemos relato, justamente devido a não termos as aulas presenciais, né, que normalmente ocorrem durante as aulas presenciais. Então, neste ano, não temos o relato específico aqui da escola por este motivo. Mas nós temos aí uma tragédia que aconteceu recentemente lá em Santa Catarina, que apesar de não ter o motivo comprovado, ainda está se investigando, mas há informações que pode ter ocorrido em virtude de um bullying, que aquele adolescente, aquele jovem, sofreu na escola no período de estudo ainda. Então, aquilo ali pode ter refletido mesmo porque a gente não sabe os rastros que deixam, né, para uma determinada pessoa que sofreu o bullying, até que ponto vai, até que ponto vai atingir o convívio familiar dela, o convívio com amigos, convívio no mercado de trabalho, enfim, na faculdade, até onde vai, porque é um fato muito intrínseco. Então, nós não sabemos até que ponto o mal chega a determinada pessoa, porque também é muito pessoal, né, cada um recepciona de uma forma diferente, mas exigir sim o contexto de que poderá ter ocorrido essa tragédia em virtude de um bullying que o jovem sofreu há muito tempo atrás. Então, por isso que a gente tem que continuar com essas campanhas e, de fato, procurar extinguir esse mal dentro das escolas.